Ei Top 10, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal Organistas Top 10. Eu sou a professora Gislaine Paixão e nós vamos continuar a nossa maratona. Já estava aqui, né? Me esperando, eu sei. Bom, vamos que vamos, tá? Se você perdeu o vídeo de ontem, assiste para depois vir para esse vídeo. Lembrando que as inscrições para o curso de técnicas para meia hora aqui na Escola da Organista serão no dia 6 do 2 e as aulas começam no dia 8 do 2. Caso você tenha interesse, lembrando que esse curso é somente para organistas, tá aqui na descrição desse vídeo o link para você fazer parte do grupo de espera. Já tem dois grupos de espera lotados e tem o meu telefone aqui também, o WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, queira me chamar, fica à vontade. Hoje nós vamos falar sobre aquela meia hora que é rápida. O hino é tocado assim, super rápido, né? Tipo velocidade máxima do hino. E aí quando chega no finalzinho das frases e semifrases, né? Naquelas últimas notas da frase e semifrases, a organista para, sustenta mais o som naquela última nota e abaixa o volume. Então ela está tocando o tempo todo reto, sem mexer o pedal de expressão, e rápido. Chega na última nota, ela para, faz tipo uma fermata e abaixa o som. Já viu alguma meia hora assim? Vamos conferir? Vamos conferir? Vamos conferir? Percebeu? Então esse é um jeito também incorreto de se tocar a meia hora. Você já viu alguma organista tocando a meia hora desta forma? Escreve aqui nos comentários para mim e não perca o vídeo de amanhã aqui na nossa maratona. Todo dia eu trago algum ponto da meia hora que eu percebo que vocês têm dificuldades e que as alunas que já passaram pelo curso de técnicas para a meia hora também tinham essa dificuldade, tocavam desta forma que eu estou mostrando para vocês. E após o curso, tudo mudou. Graças a Deus! Vamos conferir nos próximos vídeos. Vejo você amanhã. Beijinhos! Tchau!